Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. Poluentes do Trânsito, criado por Bisnagas Kids. Você já sabe que o trânsito é formado pelos motoristas, passageiros e pedestres. Mas você sabia que a fumaça que sai dos automóveis pode ser muito prejudicial para o planeta? Não? Então eu vou explicar. Os carros, caminhões e ônibus soltam pelo escapamento uma fumaça tóxica, cheia de poluentes, como por exemplo o monóxido de carbono. E isso piora muito se os automóveis estiverem sem a devida manutenção. A fumaça fica mais suja ainda e libera uma quantidade maior de poluentes. Estes poluentes, além de causarem doenças respiratórias, como bronquite, asma, sinusite e rinite, também destroem a camada de ozônio. Isso mesmo, aquela camada que protege a Terra dos raios solares perigosos. E os danos não param por aí. Os poluentes também são responsáveis por formar a chuva ácida. Ou seja, eles contaminam as nuvens e quando chove, os poluentes voltam para a Terra, matando ou deixando doentes as plantas e os animais. Por isso, é dever de todos diminuir o uso dos carros. Podemos fazer isto usando a bicicleta, andando a pé, dando preferência ao transporte público e até mesmo usando os carros elétricos, que usam a energia elétrica para se locomoverem. E agora, estão preparados para ajudar a diminuir o uso dos carros? Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.